Oi gente, tudo bom? Vamos começar com mais um dia de poesia, tudo bom? Vamos começar com o seguinte sábado panaciano, nós vamos hoje, eu prometi falar sobre o Olavo Pilar, que vou deixar para a próxima semana, para a última semana, para a primeira semana de junho, tá? Porque o panaciano é muito grande, tem muito escritor, e muito desconhecidos, como o Alberto de Oliveira, por exemplo, eu vou ler uma poesia dele chamada Vaso Chinês, Vaso Chinês, estranho mimo é aquele vaso, viu, casualmente, uma vez de um pezinho, computador sobre a mármore e luz do fino artista chinês enamorado, que puseram o coração doentio em rubas flores de um calor sombrio, mas talvez te contate a desventura de quem sabe, interrogação dos três pontos, de um brilho, de um velho mandarim, quem sabe, de um velho mandarim, também estava um singular figura, que as pintalas, a gente, acaso, vendo-a, sentindo-a, não sei o que aquele chin, mas dos olhos cortados de afeição da amêndoa. Essa poesia, ela fala do cuidado do vaso chinês, do eu lírico, no caso chinês, com aquele vaso, né, enquanto aquele vaso, ele é pintado, né, com cuidado, né, e ele cuida, ele procura ter perfeição naquele vaso, e ele usa os três sentidos, o tato, o olfato e visão, em quase todos os sonetos, tá, que ele é um soneto, né, em todos os sonetos, ele usa esses três sentidos, ao tato, é, é, olfato, tá, a parte do, do perfumado, né, que ele sente o perfume, do, 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 não se fala, do paladar, do paladar, do paladar, do olfato, que ele sente o perfume, da visão, quando ele vê, né, com detalhe que ele faz, aquele vaso, né, parado naquela mármore, né, aquele cuidado que ele tem com aquela, aquela coisa, e aquela paixão doentia, que é repetida nas cores, rubas, no caso vermelho, das cores, tá, gente, espero que vocês tenham gostado da poesia, que é uma poesia muito bonita, né, sobre o autor, Antônio Mano Alberto de Oliveira nasceu dia, dia 28 de abril de 1857, em Saquarema, Rio de Janeiro, ele foi professor, poeta e farmacêutico brasileiro, ele é um dos importantes líderes do panasalismo brasileiro, ele faz parte da trilha espanasiana, junto com Raimundo Correia e Olavo Bilac, ele morreu dia 19 de 1937, com 79 anos de idade em Niterói, no Rio de Janeiro, espero que vocês tenham gostado dessa poesia, e de ter conhecido um pouco o Alberto de Oliveira, tá bom, gente? Beijo!